Os saguis da Amazônia são saguis de tamanho muito, de tamanho grande, porque esses saguis têm uma alimentação farta e diversificada. A floresta propicia uma alimentação farta, além de ser farta, é bastante diversificada. Então eles se alimentam muito bem, de forma abundante e diversificada. Então eles se tornam bastante grandes, já equiparados a macacos. Mas eles não são macacos, eles são uma espécie de saguis-saguis da Amazônia. E dentro dessa floresta mágica, linda e maravilhosa, porque é uma magia muito grande, só você, por mais que eu tente detalhar miniciosamente a magia, o encanto dessa floresta, ele jamais seria como você indo pessoalmente e vendo com seus próprios olhos, sentindo toda essa magia. A floresta, assim que você adentra na floresta, você começa logo a escutar o cantar de pássaros, a 360 graus. Você não sabe, são várias espécies de pássaros, dentre elas as araras, inclusive araras azuis, que são espécies ameaçadas de distinção. Eu chamo muita atenção a órgãos competentes ligados ao meio ambiente, quanto, como, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAM, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é a conservação de recursos renováveis, também o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que possam olhar essas com muito carinho e fazer questão de estudos minuciosos para a preservação, políticas para a preservação dessas espécies de araras, que são as araras azuis. Esse tipo de arara, ele está ameaçado de distinção. Está certo? E já que nós estamos em embarcação, inclusive já no início da noite, a noite já vindo, e eu já com a iluminação própria ligada, eu aproveito e sejo para mostrar que esse bioma é um bioma saudável, é um bioma que está preservado, porque, pensem comigo, raciocinem comigo, se existem pescadores pescando, evidentemente que existem peixes, e se existem peixes, esse bioma não está poluído, esse bioma está preservado, esse bioma, ele está livre de todo e qualquer tipo de poluição. Então, eu aproveito e sejo para chamar a atenção de autoridades competentes, tanto a nível nacional, quanto a nível internacional, ligadas ao meio ambiente, que olhem com muito carinho esse bioma, que façam políticas permanentes para a preservação do mesmo, e façam de sua importância para a segurança do planeta. Visto que grande parte do oxigênio que circula em torno de todo o planeta, advém, é produzido aqui pela floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Tudo isso, esse verde, todo esse grito que vocês estão vendo aí, produz oxigênio. Certo? Então, a importância dessa floresta é vital para a segurança do planeta e para o futuro das próximas gerações. Então, as próximas gerações precisam ter o seu futuro assegurado através da conservação, da preservação desse bioma, o mais lindo bioma natural do planeta, com a floresta amazônica como a maior floresta tropical do mundo. Então, você vê aqui essa barriga. A maior concentração de água faltada do planeta. E a nível, eu chamo a atenção a nível nacional de organizações governamentais dentro do meio ambiente, como o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e da Conservação dos Recursos Renováveis, o ICMBio Instituto de Estudos de Universidade e a nível internacional de organizações não-governamentais como o BIVIS, Governamentalidades da ONU. Eu aconselho permanente de segurança da ONU, faça um político permanente para a segurança desse bioma. Desse bioma que levou bilhões de anos para ser formado. Não estou falando em milhões. Estou falando em bilhões de anos. Então, o bioma desse que passou bilhões de anos para ser formado, ele não pode, de um dia para a noite, desaparecer, visto que a sua importância é vital para a segurança do planeta e para o futuro das próximas gerações. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Beijão, deixe-me de sempre. e não faria isso. Tchau.